Ai que saudade me dá, ai que saudade me dá Do bate-papo, do disse-me-disse, lá do cafeinista Ai que saudade me dá, ai que saudade me dá Ai que saudade me dá Do bate-papo, do disse-me-disse, lá do cafeinista Ai que saudade me dá De cá, de lá que chega, do Chico Alves Logo no samba que iria entrar Ismael, sonar de pão com manteiga Até esqueci a nega pra pute ficar Ah, e o samba varava a madrugada O cafeinista era um pedaço do céu Num canto batucava João de Barro Lamartine, Pixinguinha, Almirante, Noel Ai que saudade me dá Ai que saudade me dá Do bate-papo, do disse-me-disse, lá do cafeinista Ai que saudade me dá Ai que saudade me dá Ai que saudade me dá Do bate-papo, do disse-me-disse, lá do cafeinista Ai que saudade me dá Cai-me sem barriga e sem maleixas Mostrava a carne o que é que a baiana tem Ari Barroso no piano reclamava que o Donga fez o samba que não é de ninguém O samba varava a madrugada O cafeinista amanhecia em festa Cartola, cartola afinava a viola Que pena que agora saudade é o que resta Ai que saudade me dá Ai que saudade me dá Do bate-papo, do disse-me-disse, lá do cafeinista Eita, quanta saudade, gente Memórias do cafeinista é uma música composta por um, na época um jovem compositor, né, Milton Carlos E o Tom Carlos gravou um disco que se tornou muito famoso, que é o disco Samba Quadrado, em 1974 E faz parte desse disco a música Memórias do Cafeinista O Cafeinista realmente existiu, foi um bar nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40 E lá no início dos anos 50 ele fechou Um bar no Rio de Janeiro, no qual muitos grandes artistas estavam presentes, frequentavam, muitos artistas frequentavam este bar E lá compunham, lá eles cantavam, lá eles se divertiam, né, muito bate-papo, como mesmo a música diz Eu escolhi essa música exatamente por conta da homenagem que ele faz a muitos artistas Artistas que estão intrinsecamente ligados à própria formação da música brasileira, né, essa música tão rica, essa música tão bonita Há de se destacar alguns nomes, como Pixinguinha, como Donga, Noel Rosa, o nome de Dorival Caymmi, o nome de Ari Barroso Não desmerecendo demais, claro, mas principalmente esses nomes que aqui eu acabei de citar Por que Pixinguinha? Todos sabem que Pixinguinha é um dos grandes nomes da música brasileira, da formação da música brasileira O desenvolvimento dessa música passou com certeza por ele Um grande flautista, um grande saxofonista, um maestro arranjador Se eu não me engano foi o primeiro maestro arranjador, tá, contratado por uma gravadora E uma composição dele muito famosa é a composição de 1917, Carinhoso Então é uma música Carinhoso, uma música realmente muito bonita, uma música que as pessoas conhecem bastante Outros não sabem, muitos não sabem que é a música Carinhoso Primeiro foi composta a melodia, né E 20 anos depois, por volta de 1937, João de Barro, que é citado na música Mais conhecido como Braguinha, pôs uma letra na música Meu coração, não sei porquê, bate feliz Quer dizer, é uma música muito conhecida, todo mundo conhece Mas a letra é de Braguinha, é de João de Barro, tá Um outro nome que também é citado e a gente não pode deixar de fazer aqui a menção É Donga, tá, na verdade é Ernesto Lembrando que Pixinguinha é apelido, o nome do Pixinguinha é Alfredo, né Alfredo da Rocha, Viana, filho E o nosso Donga, o Donga, o grande Donga, Ernesto E por que a referência, assim, a Donga? Donga é responsável pela primeira gravação de um samba Então o primeiro samba gravado da história é o samba Pelo Telefone, a música Pelo Telefone E foi gravada em 1917 Então já se vão aí 103 anos Uma música que ficou realmente marcada, historicamente, como o primeiro samba gravado Na época do, aqueles famosos CDs, não, que história de CD Na época dos discos de cera Além de Donga, além de Pixinguinha, além de João de Barro Nós temos uma figura muito importante, que está ligada ao rádio de uma maneira muito forte Que é a figura de Chico Alves, Francisco Alves Francisco Alves, ou Chico Alves, ficou conhecido como o Rei da Voz Nos anos de ouro do rádio, a década de 30, a década de 40 Ele era considerado a maior voz, o maior cantor, o maior intérprete Muitos grandes músicos, muitos grandes cantores que vieram depois Sempre afirmaram, sempre disseram que o grande ídolo deles era Chico Alves Então o Chico Alves é uma referência muito grande dessa época de ouro do rádio Essas grandes vozes, não só masculinas, mas também vozes femininas Dalva de Oliveira, um exemplo, Maísa e muitas outras É importante também frisar a figura de Ari Barroso Citada na música, Ari Barroso, um grande pianista, um grande músico Uma composição dele famosíssima, que se tornou um hino brasileiro É o segundo hino brasileiro, Aquarela do Brasil Então a música Aquarela do Brasil é conhecida em todo o mundo Uma música muito bonita, que dispensa apresentação E não há quem diga, não há quem faça qualquer crítica negativa a esta música Ela realmente agrada a gregos e troianos É um patrimônio cultural brasileiro, Aquarela do Brasil Além deste que eu citei, a gente não pode deixar de falar de Caíme A Caíme está aí na música, quando ele diz Caíme sem barriga e sem madeixas Então mostrava a Carmen o que é que a baiana tem Então na própria letra da música ele cita Dorival Caíme, grande compositor, grande cantor, grande violonista Carmen Miranda, a grande atriz, foi grande atriz do cinema norte-americano E a música o que é que a baiana tem Então o que é que a baiana tem, composta na década de 30 Pelo grande Dorival Caíme Foi interpretada num filme norte-americano Um filme do qual participou ativamente a Carmen Miranda E é muito interessante que quando ela aparecia, aquela performance Aquelas, os trajes lembrando realmente as baianas Aquelas frutas na cabeça, então dando aquela conotação tropical País tropical, as belezas, as cores do Brasil Então a gente não pode deixar de fazer essa referência Além desses grandes nomes que a gente falou Surgiram também aqui Almirante, Ismael E claro, sem de maneira alguma esquecer Noel Rosa Noel Rosa, que a gente aqui sempre com a vontade Sempre com essa tranquilidade, mas também com essa reverência muito grande Que foi um dos grandes compositores Viveu pouco, 26 anos, morreu de tuberculose Mas compôs centenas de músicas Centenas de músicas Músicas que até hoje são interpretadas, são gravadas Então a música Memórias do Café Nisse traz realmente esses nomes fantásticos Quando a gente fala em samba, nós falamos numa música, num estilo musical Que foi criada a partir da junção dos ritmos africanos com a música europeia Música essa que inicialmente, pouca gente sabe disso, era marginalizada Ela era cantada no fundo do quintal Mas ela saiu do fundo do quintal e se tornou uma das mais belas manifestações Um dos mais belos gêneros musicais Um abraço para todos Espero que realmente contem conosco Estejam muito ligados aqui, tá? Nas nossas aulas Essa foi só uma aula inicial Um abraço e até mais para todo mundo Um abraço e até mais para todos